Três pessoas foram detidas, suspeitas de tráfico de drogas na região central de Conselheiro Pena. Segundo a polícia, um adolescente, ele inovou, né? A polícia disse assim que ele inovou na forma original para transportar os entorpecentes e despistar os policiais. Como é que ele fez, Miguel? Que inovação foi essa? Pois bem, Nicomedes, esta história tem vários pontos que chamam a atenção. Esta inovação aí, né, que consta no boletim de ocorrência é o seguinte. Que o menor de 16 anos utilizava uma garrafa de café para fazer o transporte de drogas. Só para ter uma noção, três pessoas detidas. Uma mulher de 36 anos, o adolescente de 16 que é filho dela e o companheiro da mulher de 21 anos. A informação é de que a família mudou para Conselheiro Pena há pouco tempo com a intenção de criar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Outro ponto que chama a atenção nessa história, Nico, é que o imóvel alugado pela família fica em frente à delegacia e perto de uma praça na região central de Conselheiro Pena. Pois bem, após a polícia receber a informação, foi montada uma operação, os militares fizeram a campana e observaram que o adolescente saiu da casa dele com a garrafa de café e entregando alguns produtos para outras duas pessoas. Então os militares pegaram a garrafa de café e descobriram que tinham 62 pedras de craque e dinheiro bem no fundo da garrafa. Mas a ação continuou, foi até a casa da família e lá dentro a polícia encontrou ainda mais 43 pedras de craque, duas buchas de maconha, duas garrafinhas de loló, 951 reais, três celulares e material para embalar drogas. E neste caso também, o adolescente que era responsável por fazer o transporte de drogas, já que por lei ele não é preso, mas como a gente sempre costuma falar aqui, é detido ou apreendido por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. Depois de todos os procedimentos, os três foram encaminhados para a delegacia de conselheiro Pena. Nico, volto com você. É Miguel, quer dizer que não é bom se o sujeito atravessa a rua e vem com a garrafa de café oferecendo para a gente, não é bom não né Miguel? É. Eu gosto de café, mas não é qualquer um que me oferece que eu tomo não, viu? Ah, você me viu tomando café na padaria lá, eu chego lá no balcão, trago o cafezinho para mim, tudo certinho, negócio de garrafa no meio da rua, do nada. Tá passando, você quer café ou fulano? Ó, 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 você... É uma brilhante ideia, vai dar certo até quando gente? Até aí ó. Ah, obrigado viu Miguel. E respeito com o café Miguel. Passo para conselheiro Pena, misericórdia.